O Reino dos Céus chegou pra você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples. Basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto! Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte! É na calada da noite que eles atacam. Os inimigos ocultos estão presentes no meio da parentela. Na vizinhança. Na vizinhança. No seu local de trabalho. Vodú, trabalhos de bruxaria e tambores de macumba. Estão presentes em todas as partes do mundo, inclusive dentro das igrejas. Inveja. Inveja. Amarração financeira. Vícios colocados. Doenças mandadas. Alianças quebradas por separações provocadas por entidade das trevas. Reitiçaria pesada. Magia negra. É na calada da noite que eles atacam. O que fazer diante de tantas ameaças vindas do submundo da maldade, traição e espíritos obsessores? Prepare o seu coração. Porque agora... Você vai ouvir a profetisa do Brasil. Perenice Costa. Fui procurada por um homem, juntamente com a sua esposa, saíram de uma cidade vizinha da grande Belo Horizonte. Esse moço ainda é jovem, mas sofria com a depressão há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos esse homem sofria com essa maldita depressão. E a sua esposa levou aquele senhor no santuário e ela contava o drama, a luta que ela estava enfrentando na vida com o seu esposo por causa daquela depressão. E aquela depressão entrou na vida dele, depois que ele resolveu ajudar a família, resolveu ajudar a família dele. E a família dele levou aquele homem a perder tudo, até a carteira de motorista. Até a carteira de motorista, a família daquele homem levou aquele homem a perder. E aquele moço, sem poder trabalhar, sem poder dirigir, aquele moço então entrou em depressão e ele chorava. Recordo quando ele chegou no santuário ali com a esposa dele, ele chorava, ele não conversava, chorava. Tomava remédio controlado, muitos remédios, muitos remédios. Que na cidade aonde eles moravam, eles começaram a assistir o programa, o programa de televisão igual você está assistindo aí agora. E esse moço chegou juntamente com a esposa dele no santuário. E ali, a esposa dele, juntamente com ele, começaram a corrente. Começaram a corrente e eu comecei a tratar daquele moço com aquela depressão. Depressão é uma doença maligna. E aquele moço era muito invejado. Invejado, ele era perseguido, um cara trabalhador, trabalhava muito. Mas o mal que entrou na vida dele, entrou para poder destruir ele. Acabar com a vida dele. E aquela esposa estava sofrendo com ele há dez anos. Dez anos sofrendo com o marido depressivo. E ela chegou no santuário, conversou comigo e eu disse para ela, olha, seu marido é um cara perseguido. É um cara invejado, tem muita gente que está perto dele, próximo a ele, mas que não quer ver ele de pé. Não quer ver ele conquistar na vida aquilo que ele sonha. Ele é um cara trabalhador, é um cara esforçado, é um cara que luta para conseguir o que quer na vida. Então ali começou aquele casal, o casal começou ali, a corrente forte de batalha espiritual. E eles chegaram no santuário, na época da passagem do Vale do Sal. Na época da passagem do Vale do Sal. E eu comecei a trabalhar a vida daquele homem, a passagem do Vale do Sal. Porque a passagem do Vale do Sal faz a derrubada, a derrubada de inimigos, de doença, de vício, de depressão. Porque sabemos que a depressão é um problema espiritual, é um problema espiritual, que os remédios não vão curar essa pessoa. Então, ali começou a batalha, aquela esposa e aquele moço, aquele marido, no santuário. E foram, guerrearam ali, na corrente forte do Vale do Sal. Se prepararam, sacrificaram, porque o sacrifício gera um milagre. O sacrifício gera um milagre. E eles acreditaram. Aquele casal acreditou no milagre, para a vida daquele homem. E aquele homem que só chorava. Só chorava, no final da corrente forte de batalha espiritual. Aquele moço, já foi para tirar uma nova carta no Detran. Porque ele havia perdido a carteira, por causa da depressão. Da angústia, que aquele homem carregava na vida dele. Problema espiritual. Os espíritos, eles chegam para destruir. Eles chegam e atacam. Ataca a vida de uma pessoa, um casamento, uma família. E assim estava acontecendo com aquele homem, aquele pai de família. Mas, através da fé daquela esposa, eles pegaram firme ali. Graças a Deus, aquele moço foi curado. Aquele moço foi liberto. Quando ele chegou no santuário, chegou ali. Com a vida destruída. Mas eles foram à luta. A esposa, juntamente com eles, foram à luta. E eles pegaram a corrente forte. Né? Se prepararam. Foram ao Monte Manaim. Passaram pelo Vale do Sal. E aquele moço se libertou. Recebeu a libertação. Graças a Deus. Se tornou um pai de família liberto. Curado. E aquela família voltou novamente. O que era antes. Porque quando ele estava doente. Só tinha tristeza. Sofrimentos. Dentro de casa. Doença. Indo para o médico. Voltava. Mas, graças a Deus. A vitória. Veio na vida daquele homem. Ele foi completamente liberto. Através do Vale do Sal. Porque nós estamos também enfrentando aí o mês de agosto. Né? Temos o mês de agosto. Ainda estamos no mês de agosto. Lembrando também. Que dia 24 de agosto. É um dia. É um dia. Do império das trevas. 24 de agosto. Por isso. Esse mês de agosto. Nós vamos encarar o Vale do Sal. Nós vamos encarar o Vale do Sal. Para fazer a derrubada. A derrubada. Dos seus inimigos. Que tem atrapalhado a sua vida. Igual. Estava atrapalhando. A vida. Desse casal. Mas se você colocar o pé no caminho. Se você acreditar. Nos telefones estão aqui. Você poderá me procurar. Principalmente você que me assiste. Na Grande Belo Horizonte. Cidades vizinhas da Grande Belo Horizonte. Porque eu vou me assentar com você. Vou revelar o seu problema. Para me tratar do seu problema. Seja uma doença. Seja um vício. Seja um tumor. Seja um problema no casamento. Seja um problema financeiro. Não interessa. Qual que é o problema. O que interessa. É que você vai me procurar. Eu vou me assentar com você. Vou fazer a revelação. Mas a revelação. Só não resolve. Você vai ter que entrar num tratamento espiritual. De batalha espiritual. E eu vou com você. E agora. Nesse mês de agosto. No Vale do Sal. O mistério. Do poderoso. Vale do Sal. Onde você passa. Mas os inimigos. São derrotados. derrotados. Foi assim com Davi. Que levou para o Vale do Sal. 18 mil inimigos. E eles foram abatidos. Pela força do exército de Miguel. Que atua com a espada de fogo. No Vale do Sal. Vale do Sal. Você passa. A doença. Não. Você passa. Os espíritos das trevas. Não. Você passa. As amarrações. Não façam. Nem feitiçaria. Nem inveja. E nem os tambores da macumba. Poderão atingir você. Vale do Sal. Porque a sua fé. Vence o mundo. Atenção para os endereços dos santuários. Reino dos céus. Em São Paulo. Capital. Avenida Celso Garcia. 14. Brás. Ao lado da Previdência Social. No Rio de Janeiro. Rua do Bom Fim. 305. São Cristóvão. Em Campinas. Na Rua 11 de Agosto. 303. Centro. Próximo ao Hospital Vera Cruz. Em Vitória Espírito Santo. Na Avenida Dário Lourenço de Souza. 300. Mário Cipresti. Em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte. Minas Gerais. Na Rua Varginha. 215. Floresta. Bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia. Na Ladeira da Saúde 16. Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus. Uma Igreja Forte. Milagres. 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 Juliana Reis. Curada de enfermidade no útero. Ana Maria. Sofreu 15 anos com depressão e foi curada. Euripe Desbalzanufo. Liberto do vício do álcool. Fânia Aparecida. Vida Sentimental Restaurada. O que você não recebe em lugar algum. Você recebe no Monte Manaim. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Paz e luz para você. Paz e luz para sua casa. Paz e luz para sua família. Eu quero enviar aqui. Olha. Uma benção muito especial. Lá para Alagoas. Todos que estão nos acompanhando aí em Alagoas. Principalmente o José Douglas Silva. Da cidade de Santana do Panema. Então alô. 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 José Douglas Silva. E da cidade de Santana do Panema. Em Alagoas. Uma benção especial para você. Viu. Ele que não perde um programa. Nosso Milagres na TV. E tem sido acompanhado pela pastora Cirlene Cristina. do Santuário de Belo Horizonte. A pastora Cláudia. Que dão toda a assistência para o José Douglas. Assim como muita gente em todo o Brasil. E principalmente aonde não tem o Santuário ainda. O povo quer o reino dos céus. O povo quer o Santuário. Tem. Viu o que aconteceu dia 13? Viu. Viu o que aconteceu dia 13? Está todo mundo comentando. Todo mundo falando. O que aconteceu em São Paulo. O nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Realizando o ato profético. Da aliança. Da renovação da aliança. Lá em Campinas. A apóstola Sol. Lá na Bahia. A bispa Bárbara Barcelos. Olha que grande concentração. É isso aqui ó. Concentração espiritual. De unidade. De poder. É para nenhum mal te atingir. E é para você ficar de pé. E agora. Sexta-feira dia 18. A apóstola Sol estará em São Paulo. Eu estarei junto com a apóstola Sol. E o bispo Dom Luiz de Carvalho Maria. Estaremos juntos. No grande Santuário de São Paulo. Nesta sexta-feira. Agora dia. Dia 18 de agosto. Se preparem. Quatro horários. Vai ser muito forte. O que vai acontecer. Leve os sofredores. Os viciados. Os amargurados. Você que está aí. Que está sofrendo. Que a sua vida está amarrada. Não vai para frente. É um passo que você dá para frente. Dois passos. Que você dá para trás. Vida sentimental destruída. Casamento fracassado. Arruinado. Você ama. E não é correspondido. Não é feliz. Sabe por que que você está. Está aí. Olha. Está me assistindo agora. Sabe. Sabe o que que o Espírito de Deus marcou esse nosso encontro aqui. Que é uma saída para você. A sua causa não está perdida. Olha aqui para mim. A sua causa não está perdida. Ah não. Mas já está perdida bispo. Não tem jeito mais não. Meu marido já foi embora. É. Eu já recebi esse diagnóstico aqui. Dessa doença. É. O médico disse que não tem mais jeito. Deram poucos dias de vida. Então eu digo para você. Você está me assistindo. Não é por um acaso. Nem por uma coincidência. Mas por um projeto e um plano de Deus. Para mudar a sua história. Para mudar essa causa. Para mudar isso. Agora coloca o pé no caminho. Vá ao santuário. Nesta sexta-feira em São Paulo. Capital. Com a apóstola Sol Daniela Carvalho. E eu estarei junto com a apóstola e o bispo Dom Luiz de Carvalho Maria. Sete horas da manhã. Nove horas da manhã. Três horas da tarde. E às sete horas da noite. Vai ser muito forte o que vai acontecer. Avenida Celso Garcia. 14. Brás. É batalha espiritual. É trabalho forte. É derrubada. Dos teus inimigos. Inimigos. É o sofrimento que vem na sua vida. São inimigos. E vão cair. E vão sair da sua vida de vez. Nesta sexta-feira. Dia 18 de agosto. Daqui a pouco eu volto. Trazendo os testemunhos. O que vem acontecendo. Nesta obra forte. Da revelação espiritual. Eu sou o bispo Rodrigo Carvalho Maria. Este é o programa Milagres. Na TV. Milagres. 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 Arlete Ferreira. Curada de enfermidade nas pernas após 15 anos. Marlene. Filha conquistou emprego após um ano desempregada. Márcia Aparecida. Realizou o sonho de ser mãe. Maria José. Curada de efisema pulmonar. Reino dos céus. Reino dos céus. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Atenção para a agenda apostólica do mês de agosto. Dia 18, Apóstola Sol Daniela Carvalho, em São Paulo Às 7 horas da manhã, 10 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite Na Avenida Celso Garcia 14, no Brás Dia 20, Apóstola Sol Daniela Carvalho e Bispo Rodrigo Carvalho Maria, em Curitiba, Paraná Às 9 horas da manhã, na rua Antônio Chiebel, 1375, Boqueirão Dia 27, Apóstolo Adelino de Carvalho, em Goiânia, Goiás Às 18 horas, na rua 59, número 105, Setor Central Reino dos Céus, uma obra forte Você está assistindo Milagres na TV Muito bem, é o programa Milagres na TV Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria E eu venho falando aqui no nosso programa Sobre a importância de você ter aí na entrada da sua casa A espada de Gideão, a espada de fogo E tem muita gente ligando Muita gente que já fez a sua oferta, o seu depósito Na conta do altar do Monte Manaim para receber a espada Vai chegar na sua casa Agora preste atenção, você que está me assistindo a primeira vez Por que a gente usa a espada? Por que você está vendo aqui na minha mão a espada? Na minha mão direita a espada? Por que? Porque o próprio Deus usou a espada O primeiro a usar a espada foi Deus Quando ele expulsou o homem e a mulher do jardim do Éder Ele pegou uma espada de fogo Espada inflamada E colocou no caminho da árvore da vida Para guardar o caminho da árvore da vida Por isso que a gente usa a espada Quando o arcanjo Miguel apareceu para Josué Diante das muralhas de Jericó Ele apareceu com uma espada nua nas mãos Uma espada desembanhada E ordenou que eles fossem para o ataque Então a espada É um sinal de Deus Dentro da sua casa Para a atuação do arcanjo Miguel A ação do arcanjo Miguel Guardando a sua casa Guardando a sua vida Tem que ter na entrada da sua casa Uma espada ungida Não adianta ir numa loja E comprar ou mandar fazer Tem que ter a unção A unção faz a diferença E eu tenho para você uma espada ungida Eu tenho para você uma espada de fogo Para colocar aí na entrada da sua casa Preparada pelo nosso apóstolo Adelino de Carvalho Pela apóstola Sol Daniela Carvalho Ainda mais agora Neste mês de batalha espiritual De guerra No mundo espiritual E todas as pessoas Que estão dando a sua oferta Nesta obra Para manter Este programa no ar Então você que está dando a sua oferta No altar do Monte Manaim Que é uma oferta Acima de mil reais Tem pessoas que dão até mais Porque não é um sacrifício para elas Para uns é sacrifício Para outros não Dê Pode dar Porque não é o dinheiro É Você semear nessa obra É a sua parte É você ter parte Nesta obra E na evangelização Assim como você está sendo abençoado Outras milhares de pessoas Também serão Através deste programa E a recompensa na sua vida É muito maior Diante de cada alma Cada vida Que é Resgatada Cada pessoa Que recebe essa revelação Aqueles que estão dando essa oferta Eu vou enviar para você a espada Vai chegar Aí na sua casa Anote aí Marque bem Você pode tirar uma foto também Da conta do altar do Monte Manaim E o Pix Para você Dar a sua oferta E nos ajudar a manter este programa no ar Socorrer este programa E não deixar sair do ar Marque bem aí As contas Do altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um Setenta e nove Conta Três Quatro Dois Três Três Dígito Seis Aponte a câmera do celular Para o QR Code E ter sua oferta Via boleto Ou cartão De crédito Agora Depois que você fizer o Pix Você que já Está fazendo agora o Pix Aqueles que vão até a agência do Banco Itaú Vão fazer o depósito Vão fazer uma transferência bancária Pegue o comprovante Mande para mim Você vai mandar no número Coloca na tela Está aí Olha 11 981739716 981739716 Você vai mandar neste número Com o seu nome Seu endereço E eu vou enviar para você Aonde você estiver Eu vou enviar a espada Uns dias A espada de fogo A espada de Gideão A espada de Miguel Para a batalha É guerra No mundo espiritual E aqui Olha Para os teus inimigos Espada nele Você tem que ter uma espada Aí na entrada Da sua casa Vamos de testemunhos O nosso programa É milagres Na TV Milagres 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 Muito bem Bispo Rodrigo de Carvalho Maria Eu estou no santuário De Santo Amaro Na zona sul de São Paulo Aonde o Espírito de Deus Tenho operado De maneira extraordinária Na vida de cada pessoa Que aqui tem iniciado A corrente forte do anjo E eu converso com mais uma pessoa Qual o seu nome? Miguel Oliveira de Souza Miguel Que bairro você é? É Santo Amaro Qual foi a vitória Que o senhor recebeu Na corrente forte Da batalha espiritual? Eu estava A primeira vez que eu vim Aí eu estava com a perna Com problema na perna De um jeito que não aguentava Até vim pra cá Aí Comecei a fazer Aí Aliviou tudo Assim Parece que Abriu um Há quanto tempo O senhor sentia essa dor Nas pernas? Já estava Já estava uns Cinco anos Mais ou menos Acho que era cinco anos Olha só Cinco anos Você já tinha tomado remédio? Quem o senhor já tinha feito? O remédio não estava Não Por causa que eu Eu acho que eu acreditei Em alguma coisa assim Que Eu conseguia Resolver esse problema Então o senhor viu Que remédio Nada adiantava? Remédio nada adiantava Então eu falei Eu vou fazer isso aqui E vou conseguir tudo O que eu consegui Na verdade Foi Tudo maravilhoso E tudo está sendo maravilhoso No meu trabalho Na minha profissão Em tudo E Graças a Deus Que eu Estou Feliz Contento Tinha quanto tempo Você estava sentindo a dor nas pernas? Cinco anos E aí você passou Na semana passada Nós tivemos a passagem Pelo Vale do Sal E aí o senhor sentiu Que essa dor toda saiu Saíram tudo De um jeito Que parece um relâmpago Parece um relâmpago E agora não assistiu mais nada? Agora não é Só Pode bater a perna Pode andar Está assistindo mais nada? Pular Pode pular tudo Não está assistindo mais nada? Não está assistindo mais nada Graças a Deus Essa igreja é forte É mais do que forte Só acreditar O importante é acreditar Venha sempre Com fervor Com vontade Que acreditar Que consegue Tudo o que quer Na vida Em nome de Jesus Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Para o meu Deus Você pode Graças a Deus Graças a Deus Está aí mais um milagre No reino dos céus Assim como essa pessoa conseguiu Você também vai conseguir Então coloca o pé no caminho Nesta sexta-feira forte A batalha espiritual Que é travada Que é travada em seu favor Em todos os santuários Reino dos céus Do Brasil Atenção São Paulo Nesta sexta-feira Com o bispo Dom Luiz de Carvalho Grande profeta de Deus Orando forte em seu favor No santuário de São Paulo Na Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Em Belo Horizonte A profetisa Sirlene Cristina Mulher de Deus Orando forte em seu favor Santuário de Belo Horizonte Rua Varginha 215 No bairro Floresta E em todos os santuários Reino dos céus Do Brasil A sexta-feira forte Da batalha espiritual O trabalho forte Em seu favor O mistério Do poderoso Vale do Sal Onde você passa Mas os inimigos São derrotados Foi assim com Davi Que levou para o Vale do Sal Dezoito mil inimigos E eles foram abatidos Pela força do exército de Miguel Que atua com a espada de fogo No Vale do Sal Vale do Sal Vale do Sal Vale do Sal Você passa A doença? Não Você passa Os espíritos das trevas? Não Você passa As amarrações não passam Nem feitiçaria Nem inveja E nem os tambores da macumba Poderão atingir você Vale do Sal Porque a sua fé Vence o mundo Atenção para os endereços dos santuários Reino dos céus Em Curitiba Paraná Rua Antônio Chiebel Mil trezentos e setenta e cinco Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora Minas Gerais Na Avenida Sete de Setembro Quinhentos e noventa e nove Costa Carvalho Em Osasco São Paulo Na Avenida João Batista Cento e quarenta e quatro Centro Em Santo Amaro São Paulo Na Alameda Santo Amaro Trezentos e noventa e cinco Centro Próximo às lojas Em Contagem Minas Gerais Na Avenida Tito Fulgêncio Cento e quarenta e dois Jardim Industrial Ao lado do INSS Em Belo Horizonte Minas Gerais Na Avenida Dom Pedro I Quinhentos e setenta e cinco Santa Branca Pampulha Reino dos céus Uma igreja forte Jeovate Sebaô O Deus dos Exércitos Como Davi Eu posso dizer Como Davi Eu nasci pra vencer Procure saber O que aconteceu Com os meus inimigos Se encontrá-los Você vai saber Que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los Você vai saber Que não ficou nenhum de pé A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um parque do Quarcanjo Miguel Em Manaí A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um parque do Quarcanjo Miguel Em Manaí É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé Não fica de pé Não! Quem fica de pé sou eu É você sustentado pelo Todo-Poderoso Como Davi eu posso dizer Como Davi eu nasci pra vencer Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel Em Manaim A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel Em Manaim É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé Não fica de pé Não! Milagres, milagres, milagres Edilene Kenia, casamento restaurado José Luiz, largou as muletas após sete anos Avelina Ribeiro, filha curada de enfermidade nos pés Madalena Aparecida, vida restaurada Reino dos Céus Uma Igreja Forte Uma Igreja Forte O poder da revelação espiritual de um verdadeiro profeta de Deus Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 9,19 Que o rei Saul pediu que lhe trouxesse um profeta Para que lhe fosse revelado o inimigo oculto Que na calada da noite destruía Israel Então Samuel se apresentou como profeta vidente Ele revelou todo o mundo espiritual O misterioso revelado A voz de quem vê o invisível A palavra de autoridade espiritual do homem de Deus Paz e luz para você que está acompanhando o programa Milagres na TV Quem vos fala é este profeta de Deus Bispo Antônio Maria E eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes Todas as pessoas que estão nos assistindo agora Para o que vai acontecer em todos os santuários Espalhados pelo Brasil A última sexta-feira do mês de agosto Vai acontecer um trabalho muito forte De cura, de libertação, de transformação de vida Em todos os santuários do Brasil Vai acontecer em todos os santuários O poderoso Vale do Sal Davi levou seus inimigos para o Vale do Sal E eu pergunto para você Quantos inimigos você tem Que você precisa se livrar deles Fazer como Davi fez Davi levou 18 mil edomitas para o Vale do Sal Eram inimigos que afrontavam o povo de Israel Afrontavam o exército de Israel Davi levou eles para o Vale do Sal Todos eles foram destruídos no Vale do Sal Davi passou no Vale do Sal Os soldados de Davi passaram no Vale do Sal O povo de Israel passou no Vale do Sal Mas os inimigos não passaram Porque eles foram destruídos Segundo Samuel Capítulo 8, versículo 13 Diz a palavra de Deus Que 18 mil edomitas foram destruídos no Vale do Sal E eu pergunto Qual é o inimigo que está te afrontando? Qual o inimigo que está perseguindo a sua vida? Perseguindo a sua casa? Perseguindo a sua família? Preste bastante atenção Você vai pegar uma folha branca Vai escrever o nome de todos os inimigos Que tem te perseguido E quando você chegar no Vale do Sal Você vai rasgar esta folha Com o nome dos teus inimigos E vai jogá-los no Vale do Sal Você passa no Vale do Sal Os teus inimigos não passarão Eles serão destruídos No poderoso Vale do Sal Marque bem esta data A última sexta-feira do mês de agosto Dia 25 de agosto A última sexta-feira do mês de agosto Teus inimigos Serão destruídos No poderoso Vale do Sal Este profeta de Deus Eu estarei com você No grande santuário De Venda Nova Avenida Padre Pedro Pinto Número 2931 No bairro Letícia Aonde está localizado O grande santuário De Venda Nova Agora preste atenção Adianta alguém orar por você Sem saber qual é o seu problema? Qual a origem espiritual Do seu problema? Me procure Eu vou abrir a vidência divina Vou falar para você Com a origem espiritual Do seu problema De onde está vindo O seu sofrimento E vou dizer para você Até o nome De quem está trabalhando Contra você Para arruinar a sua vida Arruinar a sua casa Arruinar a sua família Anote este telefone Que você poderá falar direto Com este profeta de Deus 031 972 13 5154 E eu vou entregar para você A espada do arcanjo Miguel Para você defender a sua casa E a sua família Para os meus inimigos E para os teus inimigos Espada neles O mistério do poderoso Vale do Sal Onde você passa Mas os inimigos são derrotados Foi assim com Davi Que levou para o Vale do Sal 18 mil inimigos E eles foram abatidos Pela força do exército de Miguel Que atua com a espada de fogo No Vale do Sal Vale do Sal Vale do Sal Você passa A doença? Não Você passa Os espíritos das trevas? Não Você passa As amarrações não passam Nem feitiçaria Nem inveja E nem os tambores da macumba Poderão atingir você Vale do Sal Porque a sua fé Vence o mundo Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus Em São Paulo Capital Avenida Celso Garcia 14 Brás Ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Em Campinas Na Rua 11 de Agosto 303 Centro Próximo ao Hospital Vera Cruz Em Vitória Espírito Santo Na Avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti Em frente ao Parque Tancredão Em Belo Horizonte Minas Gerais Na Rua Varginha 215 Floresta Bairro Colégio Batista Em Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros Reino dos Céus Uma Igreja Forte Milagres 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 José Maria Neto Liberto Da Prisão Carcerária Após 3 anos Josélia Josélia Filho Liberto Da Bebida Alcoólica Valdeci Augusto Curado de Enfermidade Na Cabeça Após 9 meses Maria do Carmo Liberta de Perseguição Espiritual Não Há Lugar Não Há Lugar na Terra Mais Poderoso Do Que Este Monte Manaim O Lugar dos Grandes Milagres De Deus Seja qual for o seu problema O seu sofrimento A situação que você está vivendo Que você está passando Há uma saída Há uma solução Por isso que Deus Nos colocou aqui Olha No seu caminho Agora o que é pra você fazer Ninguém Eu disse Ninguém Vai fazer por você É você que tem que fazer É você que tem que colocar o pé no caminho Vim aqui Vim no santuário Entrar na corrente A corrente é o primeiro passo Que você dá Porque ela te liga A batalha espiritual Aonde você não vai sozinho Mais na sua batalha Os anjos de Deus vão com você Abaixo de Deus nós vamos também Mas os anjos de Deus Comandados pelo arcanjo Miguel Guerreiam forte Em seu favor Ainda mais Na batalha espiritual Nesta sexta-feira forte Em todos os santuários Reino dos céus Do Brasil Atenção para Os principais endereços Da igreja forte do Brasil A igreja das águias Em São Paulo Capital Avenida Celso Garcia 14 Brás Ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Em Campinas Na rua 11 de agosto 303 Centro Próximo ao Hospital Vera Cruz Em Vitória Espírito Santo Na Avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti Em frente ao Parque Tancredão Em Belo Horizonte Minas Gerais Na rua Varginha 215 Floresta Bairro Colégio Batista Em Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros Nesta sexta-feira Às 7 horas da manhã Às 9 horas da manhã 3 horas da tarde E às 7 horas da noite A entrada é franca Se possível Traga um quilo de alimento Não perecível Para ajuda Aos projetos sociais Do Santuário Atenção para os telefones Da nossa igreja espiritual Para você ligar agora Você pode mandar uma mensagem De texto, de áudio Tem um profeta Tem uma profetisa de plantão Para te atender 31 9 83794517 83794517 11 9 8271 3274 8271 3274 11 11 9 9 6194 6243 6194 6243 6194 Você que precisa falar com um profeta Uma profetisa desta obra Então os telefones Da nossa igreja espiritual Da nossa central Ligue Mande a sua mensagem Tenha um pouco de paciência Ao ligar se a linha estiver ocupada São muitas ligações Que recebemos Mande também a sua mensagem E vamos te atender Agora coloca o pé no caminho Vá ao santuário Antes que seja Tarde demais Qual é o seu problema O vício Vida sentimental Vida financeira Saúde debilitada Perturbações espirituais Chegou a hora De dar um fim Nos seus problemas Nesta sexta-feira Corrente forte De batalha espiritual Venha amarrar o seu inimigo E jogá-lo por terra Reino dos céus Forte ao extremo Atenção para os endereços dos santuários Reino dos céus Em Curitiba Paraná Rua Antônio Chiebel Mil trezentos e setenta e cinco Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora Minas Gerais Na avenida Sete de setembro Quinhentos e noventa e nove Costa Carvalho Em Osasco São Paulo Na avenida João Batista Cento e quarenta e quatro Centro Em Santo Amaro São Paulo Na Alameda Santo Amaro Trezentos e noventa e cinco Centro Próximo às lojas Sem Em Contagem Minas Gerais Na avenida Tito Fulgêncio Cento e quarenta e dois Jardim Industrial Ao lado do INSS Em Belo Horizonte Minas Gerais Na avenida Dom Pedro Primeiro Quinhentos e setenta e cinco Santa Branca Pampulha Reino dos Céus Uma igreja forte Você está assistindo Milagres na TV Muito boa noite a você que acompanha o programa Milagres na TV E tem recebido de Deus a direção Uma pessoa sem direção é uma pessoa perdida na vida É uma pessoa que anda vagando Que anda sem saber onde vai chegar Ela até quer chegar em algum lugar Mas não chega porque está perdido Quantas pessoas que estão com a vida destruída Casamento destruído Vida financeira destruída Vida financeira destruída Amarrada Quantas pessoas Que foram acometidas por trabalhos Que amarraram o caminho da pessoa E a vida dela não anda Não avança Não avança A pessoa luta Batalha E nada adianta E os anos vão passando E os anos vão passando E a pessoa vai se frustrando Em ver que a vida dela andou Mas ela Continuou com a vida do mesmo jeito Uma hora você tem 10 anos 15 anos 20 anos Outra hora você tem 30 Mas você precisa Ver a sua vida evoluir Crescer Com a idade que avança Porque de toda forma De todo jeito Os anos vão passar pra você Preste atenção Preste atenção Você que está acompanhando esse programa Vai receber a direção Que centenas de pessoas Estão recebendo ao me procurar Mas eu quero que você acompanhe agora O que está acontecendo Toda sexta-feira No Santuário de Campinas O Espírito de Deus Está me revelando Uma pessoa que está aqui É uma mulher Essa pessoa Já sofreu na vida dela Muitos maus tratos Na vida Ainda quando criança Ela sofreu Muitos maus tratos Dentro de casa Com a família Você já apanhou muito Você já apanhou muito E muitas vezes Não sabia nem porquê Ele estava apanhando Meu Deus Eu estou arrepiando Há um sofrimento Muito grande Na vida dessa pessoa E ela carrega Uma amargura no coração Por causa Do que ela viveu Dentro de casa É uma mulher É uma mulher No meio da família Vivendo a vida Com a família Decepções amorosas Meu Deus do céu Eu estou dizendo Para essa pessoa Agora O Espírito de Deus Está me revelando Que você está trazendo Na sua vida Um mal espiritual Desde a sua infância Desde a sua infância Há uma luta espiritual Há uma guerra espiritual Muito grande Com a sua vida Catia Na hora que eu orava Eu via você Eu via você chorando Eu via você sendo humilhada Eu via você Enfrentando lutas No meio da família E Sempre sonhando Com a vida melhor E essa luta Essa vida nunca chega Sabe Sempre Angustiada Por situações Que você até hoje Não conseguiu vencer E traumas Da sua vida passada Que viveram com você Catiana Chega pra cá Catiana Catiana É a segunda vez que vem Veio trazendo Um irmão Que estava sofrendo Né Só que você não sabia Que Deus também Estava te trazendo Pra Deus tratar com você Me conta um pouquinho Eu Na hora da revelação Deus me falou De situações Que você viveu Na sua infância Me conta um pouquinho Apanhava Pra mim do meu pai Olha gente Deus falou isso comigo Ou não falou Falou ou não falou Apanhava muito Muito Pra mim Quando minha mãe morreu Quando minha mãe morreu Deixou nós nova Meu pai sofreu Batindo nós Deixou nós Não passando necessidade Não passando necessidade Que minha tia ajudava Eu quero que deixe gravada A oração que eu fiz E eu mandei parar E eu falei Deus está me mostrando Uma pessoa Que apanhava muito Dentro de casa Na infância E traz uma trauma Um trauma Dentro da vida dela Foi isso que eu falei Ou não Olha aqui Olha aqui E eu apontei E eu apontei Quem foi a pessoa Que Deus me revelou Olha aqui Você apanhava muito Você apanhava muito então Muito Meu pai pegou Até arma de fogo Seu pai pegou Pegou Pra tirar Meu Deus Eu fazia comida Pela panela de arroz E jogou Só que na bico Não pegou Ninguém Que eu afastei Até panela Seu pai jogou em você De arroz quente De arroz quente Jogou É trauma Ou não é E você carrega Isso com você Desde a infância Com certeza Eu trabalhava Assim Em caminho Sobreviver Ajudar meu irmão Quando chegava em casa Meu pai batia em mim ainda Não tinha vindo pra escola E não tinha vindo escondido Não queria deixar você estudar Não Quando chegava em casa Eu só tinha um carro De bebida Mulher Dentro de casa Eu tinha que fazer Serviço ainda Pra não apanhar Meu Deus do céu Tudo isso Passei E Deus falou comigo Essa pessoa Traz desde a infância Um trauma E uma maldição Na vida dela Que ela não consegue vencer Mas eu te trouxe aqui Pra mudar sua vida Mudar sua história Até na área sentimental Deus falou comigo Que você sofre muito Com certeza Fecha os olhos Fecha os olhos Senhor Eu te agradeço Pelo dom Que o Senhor me deu Pela revelação Que o teu Espírito Tem me dado Para tratar Com a vida Daqueles que estão sofrendo Eu sei Pai Que não vem de mim Eu não faço nada Eu não sou nada Não sou ninguém Sou menos que nada Sou apenas Um instrumento Na mão do Senhor Eu estou colocando A minha mão Sobre ela Pai Mas eu tenho A mais absoluta Certeza Que a mão do Senhor Está por baixo Das minhas Agora E eu estou Estou dando Eu estou dando Uma ordem Em nome de Jesus A tudo Que não presta E não provém De ti Pai Que acompanha A vida Desta jovem Porque ela Ainda é muito jovem Pai Eu vou orientá-la Vou dar a ela A direção Que é tua Pra colocar Um ponto final Nesse sofrimento Que a acompanha Pra dar um basta Nessa situação Que ela viveu Durante toda a sua vida Em nome de Jesus Pelo poder do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos digam amém Digam graças a Deus Está aí você acompanhou O que está acontecendo Toda sexta-feira No Santuário de Campinas São quatro celebrações de fé Quatro concentrações muito fortes Sete da manhã Nove da manhã Três da tarde E também às sete horas da noite Eu quero ajudar você Que está sofrendo Eu quero ajudar você Que é invejado Invejada Há algumas semanas atrás Eu ensinei aqui As pessoas Sobre o mundo espiritual E uma das coisas que eu falei É sobre o espírito da inveja A inveja começa Com a cobiça As pessoas começam a cobiçar O que você tem E quando não conseguem Ter o que você tem Começam A não querer Que você tenha A inveja A inveja é um peso Que muitas pessoas carregam E travam a vida delas Quantas pessoas Envejadas Que estavam com a vida Travada E chegou no santuário E foram libertas Do espírito da inveja Pessoas Pessoas enfeitiçadas Ao qual Outras Pessoas Lançaram Sobre elas Palavras Feiticeiras Juramentos E enquanto Estas feitiçarias Não foram quebradas A vida da pessoa Não mudou No santuário Eu recebo Pessoas de longe Pessoas de pé Pessoas que vêm De várias partes Da região Porque não aceitam Mais Viver a vida Que estão vivendo E precisam De uma mudança E eu quero Ajudar você Nesta sexta-feira Sete da manhã Nove da manhã Três da tarde E também Às sete horas da noite Rua Onze de agosto Número Trezentos e três Centro da cidade De Campinas Na mesma rua Do hospital Vera Cruz WhatsApp Dezenove Nove 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 Vinte Oitenta E seis Deus me colocou No seu caminho E eu quero Te ajudar Meu nome Você nunca mais Vai esquecer Miguel Arcanjo O mistério Do poderoso Vale do Sal Onde você Passa Mas os inimigos São derrotados Foi assim com Davi Que levou Para o Vale do Sal Dezoito mil inimigos E eles foram abatidos E eles foram abatidos Pela força do exército De Miguel Que atua com a espada de fogo No Vale do Sal Vale do Sal Você passa A doença Não Você passa Os espíritos das trevas Não Você passa As amarrações Não passam Nem feitiçaria Nem inveja E nem os tambores Da macumba Poderão atingir você Vale do Sal Porque a sua fé Vence o mundo Atenção para os endereços Dos santuários Reino dos Céus Em São Paulo Capital Avenida Celso Garcia 14 Brás Ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Em Campinas Na rua 11 de Agosto 303 Centro Próximo ao Hospital Vera Cruz Em Vitória Espírito Santo Na Avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti Em frente ao Parque Tancredão Em Belo Horizonte Minas Gerais Na Rua Varginha 215 Floresta Bairro Colégio Batista Em Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros Reino dos Céus Uma Igreja Forte Dentro do programa Milagres na TV Vamos assistir uma grande mensagem de Deus Trazida pelo apóstolo Adelino de Carvalho Ao longo dos mais de 40 anos de ministério Vou falar sobre... Hoje eu vou falar sobre... A espada A espada Lembra da espada Davi Derrubou o gigante com uma pedrada E depois ele pegou A espada na mão do gigante E cortou a cabeça dele Cortou o pescoço dele Arrancou a cabeça dele Levantou pra cima Como troféu A garotada do Jaé vibra com isso O troféu de Davi foi a cabeça do gigante A cabeça dos teus inimigos tem que ficar na sua mão Aqui, ó E não a sua cabeça Ficar na mão do inimigo Cadê aquela espada? Cadê aquela espada? Hum? Eu vou falar sobre ela hoje Nossa, é muito forte Muito forte É muito forte É a espada Que Deus colocou No caminho da árvore da vida Pra não deixar o inimigo interferir No caminho Das pessoas Gênesis capítulo 3 Versículo 24 Tá escrito lá Que Deus colocou a espada de fogo Tá escrito na sua Bíblia? Tá escrito na minha Bíblia? O apóstolo Mas por que que Pastores Pastor da minha igreja Não prega sobre isso? Porque ele Não teve a revelação do anjo Coitadinho Não teve Ele só sabe pregar Aquilo que ensinaram pra ele Que é a salvação É importante A salvação É a maior graça que Deus nos dá É a salvação Pastor Tá pregando a salvação Não sou contra não Recebeu Jesus Quem recebe Jesus Levante a mão Aí levanta a mão Vem aqui na frente A pessoa vai à frente Eu preguei isso a vida inteira É importante Eu preguei isso Até o dia que eu recebi A revelação do anjo Aí a pessoa vai à frente Ele ora Perdoando os pecados Pra pessoa nascer de novo Deus escreveu o nome da pessoa No livro da vida Do Cordeiro E o dia que a pessoa morrer Ela vai pro céu Aí ela sai satisfeita A alegria no céu Por uma alma Que se converte Glória a Deus É verdade Aí a pessoa espera morrer Sofre coitadinha Sofre Porque não tem a revelação Sofre O inimigo judia dela Sofre Sofre Geme Chora Sofre Aí quando ela morre Ela vai pro céu Aleluia 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 Só que Quem tem a revelação Sabe A importância De colocar limites Na ação do inimigo Domínio No seu território Na sua casa E como que é feito Esse domínio É feito Da forma Que Deus Fez Pra dominar O caminho Da árvore E da vida E proibir O inimigo De agir No caminho Da árvore E da vida Por isso que Tem pessoas Que começam bem Começa bem Começa bem E no meio Do caminho Entra uma Feitiçaria E atrapalha O casamento Entra uma inveja Atrapalha o casamento Atrapalha o negócio A empresa Atrapalha a vida Profissional da pessoa Atrapalha a família Da pessoa Atrapalha a vida Do filho É uma derrota Por que? Que entra Um espírito Das trevas No seu caminho E atrapalha a sua vida Porque você não tem Espada Você não tem Espada Sua espada Ainda está na mão Do Golias Deus colocou A espada De fogo Gênesis 3 24 Eu estou feliz Que eu estou sabendo Que tem pastores Que já estão pregando Sobre isso Eu fico feliz Outro dia Uma pessoa falou assim É apóstolo Só começa a pregar Passa um pouquinho Tem um monte de gente Copiando Não estão copiando Não Não estão copiando Não Eu é que estou Copiando a Bíblia Eu é que estou Copiando a palavra De Deus E eles estão copiando A palavra de Deus Quem sou eu Para alguém me copiar Grande é Deus Grande é Deus Não fala assim não Tem grandes homens De Deus Em toda parte Do Brasil Vamos lá Gênesis 3 24 Marque na sua Bíblia É a sua fé Se você crer Igual eu creio O inimigo não vai entrar Na sua casa Não Você vai colocar Uma espada Ungida Precisa ser ungida E ungida No monte Manahim Pela autoridade Maior Constituída por Deus Que recebeu A revelação de Deus Então nós Consagramos Milhares de espadas Que vão para pastores Profetas Profetisas Evangelistas Missionários Presbíteros Diáconos Diaconisas De toda parte do Brasil De todas as igrejas Porque a unção faz A diferença A unção faz a diferença E havendo lançado fora o homem Ou seja Deus lançou o homem Fora do jardim do Éden Por causa do pecado Pôs querubins Ao oriente Do jardim do Éden Querubins É uma classe superior Senhor de anjos Senhor de anjos E uma espada De fogo Que andava ao redor E se revolvia Se revolvia Vem de revólver Ou seja A espada Ela agredia Quem tentava entrar No caminho Da árvore da vida E se revolvia Para guardar O caminho Da árvore da vida Gênesis 3 24 Eu precisava muito Falar isso com você Muito Porque a espada É muito importante Na sua vida Na sua casa Na vida Dos seus filhos Dos seus Familiares Do seu esposo Da sua esposa Do seu pai Da sua mãe Sua casa Precisa ter A espada Do anjo A espada De Davi A espada De Gideão A espada De Pedro A espada De que nos fala A palavra De Deus Eu precisava Muito Falar isso Com você Porque você Já fez Muito Tudo Que mandaram Você fazer Você fez Para mudar A sua vida A sua situação E não mudou E não mudou E você tem Perdido Muito Nos últimos Tempos Mas Deus Nosso Pai Hoje Me deu Esta Palavra Forte Para trazer Para você Eu vou Aproveitar E te Abençoar Feche os Seus Olhos Meu Deus E meu Pai Todo Poderoso Eu levanto Agora O castiçal Dos sete Espíritos Invoc Invoco Teu Teu Nome Meu Pai E peço Que as Riquezas Dos Céus Venham Sobre Esta Casa Sobre Esta Família E a Tua Revelação Aconteça Na vida De cada Um Dos Teus Filhos Dentre Os Milhares Que Oram Comigo Neste Momento Em O Nome De Jesus Que Assim Seja Amém Amém Atenção Para Agenda Apostólica Do Mês De Agosto Dia Dezoito Apóstola Sol Daniela Carvalho Em São Paulo Às Sete Horas Da Manhã Dez Da Manhã Três Horas Da Tarde E Às Sete Horas Da Noite Na Avenida Celso Garcia Catorze No Brás Dia Vinte Apóstola Sol Daniela Carvalho E Bispo Rodrigo Carvalho Maria Em Curitiba Paraná Às nove Horas Da Manhã Na Rua Antônio Chiebel Mil Trezentos e Setenta e Cinco Boqueirão Dia Vinte Sete Apóstolo Adelino De Carvalho Em Goiânia Goiás Às Dezoito Horas Na Rua Cinquenta e Nove Número Cento e Cinco Setor Central Reino Dos Céus Uma Obra Forte Milagres 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 E eu continuo aqui no Monte Manaí, esse lugar sagrado, lugar dos grandes milagres de Deus, e é muitos testemunhos, muitos milagres, muitas pessoas realizando um ato profético no Rio Sagrado, passando pelos mergulhos, já contando testemunho de fé. É para a glória de Deus, qual é a glória de Deus? E o que é a glória de Deus? E o que é que estava acontecendo na vida financeira, na vida profissional do seu filho, que levou ele à destruição? Aconteceu perdas? Como que era? É, o começo dele, o começo dele começou a cair do nada, ele se envolveu com uma outra pessoa que fez vários trabalhos e foi revelado lá no santuário e Deus, a honra e glória do nome dele. Eu fiz a campanha do anjo, eu venho aqui, fiz o enterro dos inimigos e glória a Deus, meu filho hoje está na benção, está na benção. Ele não veio hoje porque a minha nora veio e ele vai vir no dia de novembro. E a senhora se recorda durante quanto tempo o seu filho sofreu, o seu filho sofreu com esses ataques espirituais, com problemas financeiros, problemas no casamento, perdendo a prosperidade até mesmo no comércio? Sete meses, a ponto dele não ter mais rumo para sair de casa, ele saia, se perdia na rua porque a cabeça dele não dava mais para caminhar, nem ele não caminhava mais, ele ficava dentro de casa, não queria comer, não dormia, só dormia se ele estivesse na minha casa, se ele estivesse na casa dele, não conseguia dormir, porque eu ouvia vozes, ouvia alguém caminhando dentro de casa, tinha que tirar a chave da casa, pôr no bolso porque não tinha paz e hoje, para a glória de Deus, ele está bem. Liberto para a glória de Deus? Amém. A senhora foi no santuário, iniciou a corrente forte de batalha espiritual na sexta-feira, seguiu a orientação do seu profeta? Sim, aí na segunda sexta-feira eu levei ele, ele fez também as 13 semanas. Sacrificou hoje, a senhora está aqui no Monte Manaim, passou pelos mergulhos? Glória a Deus, foi hoje, eu dei os três primeiros. Como a senhora está sentindo nesse momento? Estou sentindo leve, feliz, graças a Deus. E o casamento do seu filho, como que está hoje? Hoje ele já está, eu diria que 70% restaurado, e a partir de hoje eu creio que os 30%, a minha nora está aqui, está mergulhando ali agora e vai fazer 100%. Hoje a senhora trouxe a prova viva do que o sacrifício gera milagres, que a sua nora está aqui com a senhora hoje. Sim, hoje eu trouxe ela para ela mergulhar, vai dançar, em nome do Senhor Jesus e a obra está sendo completa. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, casamento destruído, pessoas que estão indo à falência, problema financeiro, e que está assistindo a senhora contar o seu testemunho, esse testemunho que é lindo, muito forte, de libertação, de restauração financeira. O que a senhora fala para essa pessoa que te ouve, que te assiste? Eu falo para as pessoas o seguinte, procure o santuário, siga a orientação do seu profeta, que tudo aquilo que ela me mandou eu fiz, e para a honra e glória do nome de Jesus, eu hoje estou aqui contando a minha vitória. A minha vitória é a vitória do meu filho, da minha nora, da minha família, dos meus netos, de todo mundo. É o sacrifício gerando milagres. Isso mesmo, foi um sacrifício muito, que eu achava que não ia cumprir, mas no dia Deus proveu tudo, na hora estava tudo perfeito. Glória a Deus, o que o Monte Manai hoje significa na sua vida e na vida da sua família? Aqui significa tudo, um lugar de paz, um lugar que você vem buscar, aquilo que vem você buscar o seu milagre, você tem certeza que vai sair com ele, é só obedecer, obedecer ao seu profeta, aquilo que ele está te mandando fazer, porque vem da voz de Deus para o teu profeta e do teu profeta para você, como veio para mim. Aqui para mim hoje é tudo. Monte Manai é o lugar sagrado, Monte Manai é o lugar dos grandes milagres de Deus. Vamos dar um grito de vitória? E a vitória é minha vitória É minha vitória Eu vim aqui buscar O reino dos céus chegou para você! Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do reino dos céus, direto para você! Inscreva-se no nosso canal no YouTube! É simples, basta digitar igreja reino dos céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto! Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da igreja Reino dos céus, uma obra forte! Paz e luz para você, meu irmão! Paz e luz para você, minha irmã! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, rica e abundantemente em nome de Jesus! Eu sou a profetisa Cristian Lourenço e eu estou no santuário na Zona Sul, em São Paulo, em Santo Amaro! Aonde a cada sexta-feira, pessoas têm colocado o pé no caminho, pessoas não estão aceitando mais viver aprisionada, porque elas estão tendo seus olhos espirituais abertos. E hoje eu quero falar sobre um ataque espiritual que muitas pessoas têm e pensa que elas não são invejadas. Eu quero falar sobre a inveja, preste atenção aqui. Primeira coisa, o invejoso não é uma pessoa distante de você. O invejoso é aquela pessoa que está próxima a você, frequenta a sua casa, seu circo de amizade, seu local de trabalho. E essa pessoa, ela sempre vem com um sorriso. Um sorriso, mas é um sorriso amarelo, um sorriso falso. E o olhar dela seca, suga a vida de uma pessoa. E quando uma pessoa é atingida pelo olhar da inveja, ela passa a sentir, a ter alguns sintomas espirituais. Sabe aquela pessoa que fica toda hora bocejando? Toda hora bocejando, um sono terrível. Um sono, 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 sono. Isso são sinais da força da inveja. Eu fui procurada por uma mulher que ela assumiu na empresa um cargo que só homens tinham. Aquela empresa tinha uma tradição e só homens ocupavam aquele cargo de gerente. E ela foi a primeira mulher a assumir o cargo. Quando ela assumiu, o colega de trabalho dela, que estava certo que ia assumir aquele cargo, o olho dele bateu em cima dela e ela começou a sentir arrepios, calafio. Chegava no trabalho, era um cansaço, era um peso, um aperto que ela sentia dentro do peito e a única vontade que ela tinha de sair correndo. Foi onde a tia dela, que é daqui do santuário de Santo Amado, ficou sabendo o que estava acontecendo e falou para ela, vou levar você para falar com a profetisa Cristiano Morenço. E trouxe ela. E quando eu coloquei ela diante da luz dos sete castiçais sagrados. Meu Deus! O corpo dela arrepiava, começou a chorar, a chorar. E tudo que o Espírito foi me mostrando, eu falei para ela. E ela disse, é isso mesmo que está acontecendo. Foi eu assumir o cargo que a minha vida ficou assim, eu não tenho vontade mais de trabalhar, não tenho vontade de ficá-la mais. Ela lutou tanto para assumir aquele cargo e não estava tendo vontade de ficar mais naquele trabalho. Tem uma pessoa que está assistindo agora a programação, que você pensou essa semana em pedir conta do seu trabalho. Larga tudo, não faça isso. Não faça porque você está sendo vítima de inveja. Tem uma carga pesada nos seus ombros. Você sente os seus ombros pesados, um cansaço, um peso. Eu digo para você, como eu comprei a batalha espiritual daquela filha, eu vou comprar a sua batalha também no mundo espiritual. Ela me procurou no santuário, começou a corrente forte, realizei a prece forte com a espada do arcanjo Miguel, cortou aquela carga negativa, ela fez a quebra da demanda, e hoje ela tem essa estrela, este escudo. Depois que ela chegou no trabalho dela com esse escudo, aquela pessoa que ficava com o olho em cima dela, eu não sei para onde foi. Eu só sei que na empresa não trabalha mais. Você está entendendo? Quando você começa dentro do santuário a corrente forte, arcanjo Miguel entra na sua batalha. E a palavra de Deus nos fala que arcanjo Miguel é inimigo dos seus inimigos, é adversário dos seus adversários. Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a batalha que você está tendo? É no seu casamento? É no seu trabalho? É com o seu filho? É com a sua filha? Me procure no santuário nesta sexta-feira forte, na Alameda Santo Amaro, número 395. Alameda Santo Amaro, número 395. Eu vou estar às sete da manhã, dez da manhã, três da tarde e às sete horas da noite. E atenção você que mora em Osasco. Nesta sexta-feira, a profetisa Jandira Rocha vai estar levantando a espada contra os seus inimigos espirituais. Avenida João Batista, número 144. Avenida João Batista, número 144. No centro de Osasco, é o endereço santuário. Ela vai estar às sete da manhã, dez da manhã, três da tarde e às sete horas da noite. Coloca seu pé no caminho. Coloca seu pé no caminho. Não importa como começou a história da sua vida. Importa assim, é como ela vai terminar. E como ela vai terminar, só depende de você. Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Vem amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em Curitiba, em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida Sete de Setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, cento e quarenta e quatro, Centro. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, Centro, próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Geraldo Leite, conseguiu vender um imóvel após três anos. Sirlene, curada de rancenias e após quinze anos. Ariadne, liberta do vício das drogas e curada de gastrite. Rosana, filho curado de hérnia umbilical e inguinal. Não há lugar na Terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. É o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e eu estou aqui, olha, pra passar força de fé pra você. E também, olha aqui pra minha mão, ó. Pra minha mão direita. Tem aqui o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Eu estou aqui pra mostrar pra você que há uma solução. Há um caminho pra sua vida. Pra sua vida dar certo. Tanta gente está seguindo nesse caminho. Tanta gente vencendo, dando testemunho. E você não vai? Não vai conseguir? Você não vai vencer? E você não vai dar o testemunho? Vai sim! Só se você ficar preso aí dentro de casa e não reagir, não fazer nada. Agora, se você vier aqui, se você colocar o pé no caminho, se você fizer com milhares de pessoas, fizeram, estão fazendo a todo momento, você também vai conseguir. E a prova do que eu estou falando é o que você vai acompanhar agora. É mais um testemunho de milagres. É o que vem acontecendo no Reino dos Céus. Vamos de milagres. Milagres na TV. Milagres. 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 Paz e luz pra você, meu irmão, minha irmã de fé. Eu sou a Bispa Maria dos Anjos e falo direto do Santuário do Ministério do Espírito Santo, onde todas as sextas-feiras eu recebo pessoas novas que vêm em busca de ajuda espiritual, de uma direção, de uma profetisa forte. Que entra na sua batalha e te dá direção, te conduz ao sacrifício que gera o milagre. Te ensinando a conquistar aquilo que só Deus pode dar. E aqui comigo, a Ueslaine, que na semana passada, ela cumpriu o propósito da aliança com Deus no altar. Eu adquiri um carro, uma estrada. Só que eu tinha muita dificuldade pra dirigir ela. Porque eu já tinha costume, desde que tirei minha habilitação, dirigir carro automático. Ela era manual. Então, eu tinha muita dificuldade pra dirigir ela e fora o conforto pra carregar o meu filho, o Cadu. Desde então, eu tenho pedido a Deus uma orientação, um rumo pra eu poder conseguir trocar e pegar esse outro carro, que na verdade sempre foi o meu sonho. Sempre admirei ele, que é um Hyundai X35. Na sexta-feira, fui surpreendida, graças a Deus. A gente conseguiu juntar o dinheiro pra pagar a diferença que faltava de um carro pro outro. E fui muito abençoada, consegui. Foi surpreendida, né? Surpreendida. Olha, pra você ver, ela sacrificou na quinta-feira e não fez falta. O Espírito de Deus multiplicou o valor que ela precisava. Foi dado na concessionária. E esse carro maravilhoso veio para as suas mãos. Nós vamos mostrar a foto pra você dessa grande conquista da Westline. O sacrifício gera o milagre. Com certeza. Com certeza gera. O que você diz a essa pessoa que nos assiste agora, que tem o sonho da casa, do carro, da empresa, e enfrenta lutas pra conseguir esse sonho? O que você diz a essa pessoa? Busca a Deus, procura o santuário, procura a orientação da Bispa, que com a ajuda dela e de Deus, você vai conseguir. Amém. Amém. Vai mesmo. Nessa sexta-feira, na rua Varginha 152, no bairro Floresta, no final da passarela da rua Rio de Janeiro. Venha você que está precisando de ajuda espiritual. Vou entrar na sua luta, na sua batalha. E enquanto você não contar o seu testemunho de fé, eu não paro de orar por você. Para a glória de Deus. O sacrifício gera o milagre. Vamos comemorar. E... Eu acreditei, quando ninguém acreditou. Eu confiei, quando ninguém confiou. Eu venci. Sim, eu venci. Onde os outros perderam, eu venci. Está aí mais um milagre no reino dos céus. Sim, é minha vitória. É sua vitória. Eu profetizo na sua vida. Agora faça como essa pessoa fez. Essa pessoa que você viu contar o testemunho, recebeu. Porque colocou o pé no caminho e veio ao santuário. Então descruze os braços. Coloca o pé no caminho. Vá ao santuário. Tenha uma resposta de Deus. Tenha um milagre de Deus esperando por você. Atenção para os principais endereços do santuário forte. A igreja forte do Brasil, a igreja das águias, é o reino dos céus, que chegou para você. Atenção para os endereços dos santuários reino dos céus. Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida Sete de Setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, cento e quarenta e quatro, centro. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, centro, próximo às lojas, cem. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Jardim Industrial, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha. Agora, coloca o pé no caminho, vamos lá, nada se compara a você sair da sua casa, ir para o santuário. Tem pessoas que enfrentam lutas, é luta mesmo, mas se tem luta, tem vitória. Porque dentro do santuário, o profeta de Deus, a profetisa de Deus desta obra, vai com você na sua batalha. Nesta sexta-feira, a corrente forte, a batalha espiritual, que é travada em seu favor. Coloca o pé no caminho, antes que seja tarde demais. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos Céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. No Rio de Janeiro, Rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão. Em Campinas, na Rua 11 de Agosto, 303, Centro, próximo ao Hospital Vera Cruz. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha, 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Paz e Luz para você, meu irmão e minha irmã. Eu sou a profetisa Débora Rocha, aqui do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre perigos espirituais. Estamos no mês de agosto, o mês de muitos ataques, de espíritos malignos contra a vida do povo. Tem muita gente me procurando, porque sabe que mês de agosto não é brincadeira. É o mês da inveja, é o mês da serpente. E é nesse mês que nós estamos nos preparando para atacar os inimigos espirituais. Nós aprendemos com o nosso apóstolo que a maior defesa é o ataque. Fui procurada recentemente por uma mulher e ela me disse, profetiza, eu estou desesperada. Eu estou perdendo tudo o que tenho. Meu marido saiu de casa tem 15 dias. Eu estou ficando doente. As dores têm tomado conta do meu corpo. Eu estou, profetiza, em um estado que eu não sei o que fazer. Eu estou dopada de remédios para tentar dormir e eu não consigo dormir. Eu estou muito mal, muito doente. Meu marido já saiu de casa. Coisas têm dado errado. E eu estou preocupada com o que vem pela frente. E eu dizia para aquela mulher, porque o espírito revelador de mistérios, ele me revelou ali a situação espiritual dela. E eu disse para ela, o seu marido saiu de casa, você está enferma, tem muitas coisas ruins a caminho. Porque arriaram o trabalho contra a sua vida. O bicho das trevas recebeu a encomenda. Você está com problema espiritual. E precisa entrar em batalha espiritual para quebrar esta demanda. Fazer a derrubada desse sofrimento. E libertar a sua vida para que não te aconteça o pior. E você que está me assistindo. Você vai cruzar os braços diante do seu sofrimento? Você sabe que o seu problema é espiritual. Você sente isso. Então agora você vai tomar uma atitude. Vai reagir. Para que esse mal caia por terra. E você vai me procurar. Na rua do Bom Fim. Número 305. No bairro São Cristóvão. Os horários. Sete horas da manhã. Dez horas da manhã. Três horas da tarde. Ou às seis horas da noite. Muita atenção. A data. E os horários. Esse sofrimento da sua vida. Vai cair por terra. Anote o telefone. Que você vai entrar em contato. Para alinhar a sua chegada até o santuário. 21-9-8294-8617. 21-9-8294-8617. O mistério do poderoso Vale do Sal. Onde você passa. Mas os inimigos são derrotados. Foi assim com Davi. Que levou para o Vale do Sal. 18 mil inimigos. E eles foram abatidos. Pela força do exército de Miguel. que atua com a espada de fogo no Vale do Sal. Vale do Sal. Você passa. A doença? Não. Você passa. Os espíritos das trevas? Não. Você passa. As amarrações não passam. Nem feitiçaria. Nem inveja. E nem os tambores da macumba poderão atingir você. Vale do Sal. Porque a sua fé vence o mundo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná. Rua Antônio Chiebel 1375. Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na Avenida 7 de Setembro 599, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo. Na Avenida João Batista 144, Centro. Em Santo Amaro, São Paulo. Na Alameda Santo Amaro 395, Centro. Próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais. Na Avenida Tito Fulgêncio 142, Jardim Industrial. Ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. Você está assistindo Milagres na TV. Muito bem, é um programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E atenção, hein? Atenção, São Paulo, porque dia 18. Sexta-feira, dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto. Em São Paulo, capital do grande santuário de São Paulo. A presença forte da apóstola Sol Daniela Carvalho. E eu estarei junto com a apóstola Sol e o Bispo Dom Luís de Carvalho Maria. Dia 18 de agosto. Sexta-feira. Na sua batalha. O seu sofrimento precisa chegar ao fim. Esse sofrimento que vem na sua vida, na sua casa. De anos. Ou que começou. De uma hora pra outra. E você não sabe o que fazer. Porque já foi aos médicos. Já tentou de um jeito, do outro. Já recebeu a oração. E o sofrimento continua. Esse sofrimento precisa acabar. E só quem entende, conhece do mundo espiritual, pode te ajudar. Por isso, dia 18. Marque bem essa data. Você de São Paulo, capital. Vem gente do Brasil inteiro. Porque o povo quer uma obra forte. Quer realmente se livrar do sofrimento. E sabe aonde vai encontrar a saída. A solução. E com quem? Dia 18. Apóstola Sol. Em São Paulo. Vai ser muito forte o que vai acontecer. Vá. Leve com você quem está sofrendo. Quem precisa de ajuda. É ajudando que somos ajudados. São quatro horários. Primeiro horário, sete horas da manhã. Depois, nove horas da manhã. Três horas da tarde. E às sete horas da noite. Avenida Celso Garcia. Marque bem o endereço. Avenida Celso Garcia. Número 14. No Brás. Em São Paulo, capital. Avenida Celso Garcia. 14. Brás. São Paulo, capital. Dia 18 de agosto. Sexta-feira, dia 18 de agosto. Apóstola Sol Daniela Carvalho. Em São Paulo. E eu estarei junto com ela. E o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria. Atenção para a agenda apostólica. Do mês de agosto. Dia 18. Apóstola Sol Daniela Carvalho. Em São Paulo. Às sete horas da manhã. Dez da manhã. Três horas da tarde. E às sete horas da noite. Na Avenida Celso Garcia. 14. No Brás. Dia 20. Apóstola Sol Daniela Carvalho. E Bispo Rodrigo Carvalho Maria. Em Curitiba, Paraná. Às nove horas da manhã. Na rua Antônio Chiebel. Mil trezentos e setenta e cinco. Boqueirão. Dia 27. Apóstolo Adelino de Carvalho. Em Goiânia, Goiás. Às dezoito horas. Na rua cinquenta e nove. Número cento e cinco. Setor central. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma obra forte. Milagres. 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 Sofria com problemas nos rins. Júlia Vitória. Curada de depressão. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem. Assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas amanhã estaremos de volta aqui por esta emissora neste mesmo horário. Agora acompanhe toda a nossa programação 24 horas por dia no YouTube da TV Reino, da Igreja Reino dos Céus. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e acompanhe tudo o que vem acontecendo no Reino dos Céus. Nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho, você acompanha uma palavra de fé e o nosso momento de fé e oração. A meia-noite, a prece da meia-noite. Todo dia tem uma palavra revelada para você. Bispo Rodrigo de Carvalho. Me siga nas redes sociais. E compartilhe com seus contatos e vamos espalhar a mensagem e a revelação do Reino dos Céus a todas as pessoas. Olha, você que tem sido abençoado através do nosso programa, não deixe esse programa. Saia do ar. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda para manter este programa no ar. Que tenha abençoado a sua vida e tenha abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora. Por onde chega a nossa programação. Entregue o seu dízimo nesta obra. A sua oferta de amor. Semeie nesta obra da revelação. Atenção para as contas e também a chave Pix para você semear a sua oferta, o seu dízimo, nesta obra forte da revelação espiritual. Caixa Econômica, agência 4677, conta 0600, dígito 6, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta via boleto ou cartão de crédito. Depois que você fizer o depósito ou Pix, pegue o comprovante, mande para ser consagrado. No altar, o que é consagrado, é sagrado. Você pode mandar pelo WhatsApp, compartilhe a foto, mande seu nome, sua cidade. Nós vamos consagrar a sua fidelidade a Deus nesta obra no altar. Atenção para o WhatsApp, que você vai enviar o comprovante do depósito, da sua oferta, do seu dízimo, para esta obra forte da revelação. 11 9 9 2 3 5 9 4 7 6 9 2 3 5 9 4 7 6 Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Na certeza que a mão que abre para dar, é a mão que abre para receber. Uma excelente noite, até amanhã. Vamos juntos. Reino dos céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.